Bem-vindo! Capricórnio, obrigado por ouvir sua leitura de 19 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Seu som em Capricórnio pode estar muito preocupado com este dia. Hoje é uma espécie de referendo da imaginação. Parece um concurso de curtas-metragens onde cada realizador seria convidado a dar-nos a sua visão do ano 3000. É um candidato. E se sim, que história você contaria? Veja bem! É da sua natureza questionar as bases estabelecidas, mas hoje você pode receber informações que parecem radicais até mesmo para você. No entanto, é possível que seu senso inato de aventura desperte e você decida entrar em uma nova fase de exploração que abrirá portas inesperadas para você. A tecnologia moderna poderia ter algo a ver com isso. Prepare-se para iniciar um novo ciclo. Aqueles ao seu redor serão mais ativos. Sua calma lhe permitirá saborear os prazeres da existência. Sabendo quais são seus limites, você tem uma vantagem. Certifique-se de permanecer razoável, especialmente quando se trata de comida. Nesta quinta-feira, seu moral está bom porque você sabe melhor para onde ir. Como resultado, suas ideias do dia são positivas. Não hesite em falar sobre elas ao seu redor e fazer todo o possível para iniciar sua realização. Seu interesse é assumir um compromisso de longo prazo. Você precisa encontrar a pessoa certa. Os efeitos da lua permitem que você realize seus planos de amor. Em troca, você terá que mostrar sua grande determinação. Se você queria mudar sua aparência, hoje pode ser o dia para fazê-lo, pois o Sol de Touro compartilha uma doce conexão com o transformador Plutão. Essas vibrações pedirão ao seu ego que saia e brinque enquanto abençoa sua aura com uma estranha sensação de poder. Apenas tente não tomar nenhuma decisão estética drástica no final da tarde, quando Luna forma uma quadratura dura com a doce Vênus. Esse clima cósmico também pode deixá-lo um pouco emocionalmente esgotado, tornando-se um bom momento para fazer o check-out do dia para que você possa se envolver em alguns cuidados pessoais muito necessários. Suas emoções são pronunciadas hoje com a lua em seu signo o dia todo, querido Capricórnio. A lua se harmoniza com Urano e o Nó do Norte, e você está com um humor positivo, expressivo e voltado para o futuro. Você vê oportunidades ao seu redor e ideias criativas são abundantes. Você tende a empurrar suavemente seus limites habituais hoje. Ao mesmo tempo, organizar, fazer listas e analisar são a favor e, talvez mais importante, você gosta dessas coisas. É natural esticar sua imaginação para criar novos potenciais e possibilidades hoje com uma conexão Mercúrio-Júpiter. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você pode ter algumas palavras com alguém que você conhece hoje. Alguém próximo a você que realmente aproveitou seu bom coração recentemente. Você tenta ser útil o mais rápido possível, mas essa pessoa parece ter levado as coisas um pouco longe demais. Não são apenas pequenos favores, mas talvez também haja um abuso de uma quantia de dinheiro que você emprestou a ele. Hoje você deve tentar criar um mundo de fantasia. No entanto, boa parte das atividades do dia será envolta pelo sentido da realidade externa. Embora você geralmente goste de manter os pés no chão, lembre-se de que, de tempos em tempos, é essencial se abrir e experimentar outros campos de pensamento para obter uma nova perspectiva das coisas. Esta noite solte o cabelo e liberte-se. Quando você não acredita mais, está a caminho de ganhar o jackpot. Um retorno financeiro fará você sorrir nos próximos dias. Seu céu finalmente clareará o que lhe dará asas em nível profissional. E se agora for a hora de embarcar na grande aventura de uma vida? Sob a influência de Netuno, sua inspiração está no auge e a realização de seus projetos ao seu alcance. Construa, crie, invente, você tem ouro na ponta dos dedos. Números da sorte. Seus números da sorte para 19 de maio são 16, 26, 42, 27, 20, 50. Amor diário. É importante ajustar de tempos em tempos suas amizades, família ou amor. Se a compreensão nem sempre está em ordem, se as relações às vezes parecem confusas ou inadequadas aos seus desejos, hoje é a oportunidade de estabelecer esse reajuste. Graças a mal-entendidos leves e talvez engraçados, cabe a você hoje iniciar os diálogos na direção certa. Enquanto você se imagina tendo dias felizes com seu parceiro, um evento pode colocar em questão essa bela harmonia. Você começará a duvidar da sinceridade do compromisso dela e começará a se perguntar sobre o futuro do seu relacionamento. Tudo isso pode ser resultado de uma interpretação equivocada de sua parte de um incidente trivial que terá uma importância considerável para você. Tente dar um passo para trás e verá que a situação pode não ser tão ruim quanto você pensa. Hoje você se concentrará em alcançar seus objetivos desejados, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Assuntos do coração estarão na primeira página hoje. Se você está em um relacionamento, eventos inesperados o aproximarão de seu parceiro. Se você não estiver em um relacionamento, conhecer alguém interessante em um determinado papel PP você pode de repente ver um velho amigo com olhos diferentes. Seja o que for, algo interessante vai acontecer. No trabalho. Provavelmente é raro, mas aqui é um bom dia para torná-lo um rebelde. Acreditar que você comeu um leão. Quer melhorar as condições de trabalho, melhor patrocínio, melhor consideração pelas pessoas e pretende fazer ouvir a sua voz. Ao transmitir as demandas dos outros assim, casualmente, também é sua personalidade que você apresenta. Bom trabalho. Sua intuição, imaginação e insight serviram bem para você no trabalho e em breve você será recompensado. Eles podem oferecer um aumento, uma comissão ou até mesmo uma oportunidade de investir na empresa. Sem dúvida, sua autoestima vai aumentar. Você pode pensar que é mais intuitivo do que o normal e as pessoas o procuram por esse motivo. Dê a si mesmo um tapinha de bom hálito. Você merece isso. Você se sente afortunado no sentido de poder transformar tudo o que toca em ouro. Você pode exercer sua responsabilidade financeira para obter autoconfiança, independência e prosperidade. Você está dando um grande passo à frente. O céu enfatiza sua vida profissional e o coloca em uma posição embaraçosa. Você não tem apenas aliados. Felizmente, você está procurando um ideal e pode alcançá-lo. A cumplicidade talvez não esteja longe. Saúde. Hoje você será atraído em várias direções ao mesmo tempo. O desafio será manter o foco no que você começou a terminar. Tente limitar as distrações, o telefone por exemplo. Diga aos seus amigos que você pode falar com eles em outro momento. Não saia para almoçar se isso vai distraí-lo demais. Se você fizer um esforço de disciplina, alcançará seus objetivos. Evite o excesso de trabalho hoje. Você estará explodindo de vitalidade e se sentirá bem, mas poderá ser traído por seu corpo cansado. Tente descansar ou relaxar um pouco. Você está atualmente em um ciclo muito ativo, mas a proximidade de Mercúrio que está se aproximando do seu céu astral sugere complicações por vir. Desacelere antes que seja tarde demais e planeje dar a si mesmo um momento para liberar um pouco a pressão. Você já teve um daqueles dias em que você não consegue parar de pensar. Bem, este é um daqueles dias. Pior ainda, você sentirá vontade de compartilhar seus pensamentos, mas não encontrará uma única pessoa disposta a conversar. Não se preocupe. Você tem um computador e um modem, então por que não procurar alguém na sala de bate-papo ou nos grupos de notícias? Família e amigos. É difícil prever o que acontecerá quando você apresentar sua nova conquista aos seus entes queridos. Por um lado, é um forte gesto de compromisso. Por outro lado, envia um símbolo de maturidade para a sua família. Internamente, é difícil lidar com essa dualidade de sentimentos. Externamente, você não precisa comparar as duas partes. Para relaxar todos os seus pequenos, a chegada de Marte em seu signo é oportuna. A estrela se tornará o gendarme. Silencie suas dúvidas enquanto se concentra em ouvir seu vizinho. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!